Fala aí, turminha do sétimo ano 1 e 2, beleza? Professor Gareto de Geografia, vamos lá para mais uma aula em boa! Gente, nós retomamos agora a parte de estudar a apostila, certo? A apostila de conteúdo e nós vamos falar sobre regionalização. Eu vou direto ao ponto porque esse vídeo é só para isso mesmo. Eu vou dar essa aula para vocês, para vocês entenderem o conteúdo. Vamos lá? Muito bem, para falar de regionalização, é importante primeiro você conhecer o que é região. O que significa regionalizar? Claro que não vai mudar muito a situação de tudo, mas é importante conhecer as origens de algumas palavras. A palavra região pode ser sinônimo de organizar, regionalizar seria organizar, administrar, certo? Então, por isso, na geografia, as regiões são criadas, de certa forma, para dividir o espaço em partes ou agrupamentos distintos. Então, nós temos partes que vão ser semelhantes internamente ali. Dentro de cada parte tem uma característica, mas a separação dessas partes mostra que elas têm diferentes concepções e características. Exemplo, a parte da região norte é diferente da região sul, por isso que foi separado. Quando a gente vai estudar, então, as regiões, temos que saber, por características, objetivos, analisar como diferentes regionalizações podem demonstrar padrões distintos, infraestrutura, tecnologia e industrialização. Analisar, identificar os diferentes níveis de integração nacional entre as regiões e seus modais de transporte e comunicação. E identificar as paisagens brasileiras relacionadas às diferentes regiões. Isso é para que a gente estude esse capítulo e entenda que foram criados alguns tipos ou formas de regionalizar o Brasil. Então, alguns critérios diferentes foram criados para regionalizar o nosso país. Os critérios são colocados, muitas vezes, critérios naturais, vegetação, relevo, clima, outros antrópicos, históricos, culturais, sociais, econômicos. Então, eles colocam critérios para que fiquem separadas essas regiões em suas diferenças. Por exemplo, se eu tenho uma região que tem uma economia muito desenvolvida, uma área do Brasil que tem uma economia muito desenvolvida, eu não posso compará-la, vou dizer, que é a mesma coisa de uma outra parte do Brasil que não tem uma economia muito desenvolvida, não tem muita indústria, é mais ainda produção agropecuária ou apenas estratégica. Então, desse ponto de vista de critério, temos que saber diferenciar. Vamos passar por algumas formas de região, de regionalização no Brasil. Por exemplo, quando se fala sobre a Amazônia, a região da floresta, existe uma delimitação chamada de Amazônia Legal, que é o limite criado ali no Brasil para a lei que existe a Amazônia. Ou seja, nesse limite aqui é onde você tem a área brasileira, onde passa o da Amazônia. Mas existe a Amazônia Internacional também, ou seja, outros países da América do Sul compõem a Amazônia. Então, é a área de floresta amazônica que está aqui em verde. É uma forma de criar uma regionalização para a região da Amazônia. Uma outra parte de regionalização, outra forma de regionalização no Brasil são as regiões hidrográficas ou bacias hidrográficas. Nós já estudamos um pouco sobre isso, teve atividade sobre isso, mas nós temos aqui, por exemplo, um rio principal como o rio Amazonas, ele tem uma delimitação de uma área muito grande. Essa área, que é chamada de região hidrográfica ou bacia hidrográfica, ela tem uma característica de receber vários rios afluentes para o rio principal. Então, existe uma forma de relevo em volta aqui, que é mais alto, e aqui uma área de relevo mais baixa. Então, o que acontece? Foi criada a regionalização para separar naturalmente parte de hidrografia do Brasil. Então, existem várias, a região hidrográfica Amazônica, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Atlântico Nordeste, Paraná, do Rio Paraná, enfim, até no Rio Uruguai, aqui no Sul do Brasil. Essas regiões são hidrográficas, tem rios principais e seus afluentes, criam ali uma bacia hidrográfica importante para o território. Certo? Outra forma, então, de regionalizar, é importante, regionalização por domínios da natureza, os domínios morfoclimáticos. Esses domínios morfoclimáticos foram criados por Aziz Absaber, criados no mapeamento. Aziz Absaber, um geógrafo brasileiro, já faz muito tempo que ele criou isso, em 2003, é uma adaptação, né? Mas ele separou o Brasil por partes naturais, ou domínios, ou seriam também biomas, né? Na biologia se usa mais o termo biomas, e aqui na geografia se utiliza bastante o domínio morfoclimático. Morfo de formas, né? Climas relacionadas ao clima de cada parte, o formato que teria, mais ou menos, cada região dessa aqui. Por exemplo, na parte verde, teria o domínio amazônico. Na parte amarelo, o domínio do cerrado, parte de uma ideiazinha que está bem escondida, o domínio da caatinga, na parte lilás aqui, roxinha, o domínio do mares de morro, nessa verde escura, o domínio das araucárias, e aqui, os pampas gaúchos. Ah, professor, mas e essa parte que está entre eles, que não tem nenhuma representação? São as áreas de transição, faixa de transição, porque no meio, entre esses domínios, por exemplo, existem vegetações diferentes. Exemplo, aqui entre o domínio das araucárias e o mares de morro, que é apresentado principalmente pela mata atlântica, é óbvio que teria uma área de campos, ou uma área de mistura de espécies, porque não existe uma barreira, uma cerca natural ali. Bom, continuando. Então, isso é só para demonstrar mais uma forma de regionalização, que é natural no Brasil. Hoje vai ser estudado mais particularmente. Aí nós temos a ocupação humana, ele fala na postilha, dá uma lida sobre isso. E temos aqui as regiões literárias, pouca gente conhece isso. O que é região literária? Fala principalmente de áreas culturais que nós temos desenvolvidas no Brasil. De culturas regionais, culturas próprias, ligadas à literatura, ligadas à questão da música. Então, essas faixas aqui, essas manchas aqui, são áreas onde tem realmente algum tipo de cultura diferenciada. E também uma outra forma de regionalização. Temos aqui agora também, para apresentar para vocês, as regiões dos complexos regionais, ou regiões geoeconômicas. Regiões aqui geoeconômicas, ou chamadas também de complexos regionais, elas foram criadas, promovidas pelo geógrafo Pedro Pinchas Geyser. Pedro Geyser, que era um geógrafo, ele criou na década de 40, principalmente para comparar as áreas do Brasil economicamente. É a parte da questão do critério mais socioeconômico. Então, o que acontece aqui? Nós temos três partes do Brasil regionalizadas aqui. A parte da Amazônia, centro-sul, fica ligada entre praticamente sudeste, sul e uma pequena parte aqui, centro-oeste. e o nordeste. Então, o único que continua igual aqui, praticamente, que vai ser realizado na próxima, é o nordeste. Mas aqui ficou com o nome de região ou complexo regional da Amazônia. E aqui centro-sul. Muitas vezes você vai escutar no jornal, de rede nacional, assim, a região centro-sul teve um crescimento industrial de 10% no ano. Aí você fala, mas centro-sul? Mas não era centro-oeste? É outra classificação, outra forma de regionalização. Nesse caso, é mais pelo lado socioeconômico. Então, você vê que não existe um limite aqui, por exemplo, nos estados. Ele passa, extrapola os limites dos estados para regionalizar. O que ele quer demonstrar com isso? Ele pega por áreas mesmo, por partes, aqui na região do Mato Grosso, ele já é considerado. Isso foi na década de 40. Com certeza, esse limite aqui, do centro-sul, ele já está subindo aqui. Está extrapolando. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico, industrial, agropecuário do Brasil, tem um tecido avançado pelo Mato Grosso, principalmente em Tocantins. Isso vai, com certeza, modificar esse mapa das regiões geoeconômicas. Partindo agora, então, para outro tipo de regionalização tecnológico. foi criado, assim, esse região de meio técnico-científico e informacional. Então, são quatro regiões. São da Amazônia, do centro-oeste, região nordeste e região concentrada. É um nome diferente para muitas pessoas que conhecem, região concentrada, porque é onde realmente concentra-se a maioria dos meios técnicos informacionais. a tecnologia mais presente para o Brasil está nessa faixa aqui, desses estados, dessas partes do Brasil. Por fim, que é um dos mais importantes, é a regeneração do IBGE, que foi criada também na década de 40. E o IBGE, quando criou essa regiões, ele pensou na questão administrativa do Brasil, mas também, principalmente, utilizando o critério natural. você vê que a região norte, por exemplo, ela pega boa parte da região amazônica. A região nordeste ficou bem aqui, centrado nessa parte mesmo. A região centro-oeste ficou com poucos estados, três estados só que grandes. A região sudeste, sempre centralizando a parte de negócios, de comércio, de economia do Brasil. e a região sul, que tem uma característica climática diferenciada em relação ao restante do país, que é um clima subtropical, desde aqui, a posição ao sul do trópico de Capricórnio. Então, o que acontece nessa regiões? O critério utilizado principal, questões naturais. Então, o IBGE classificou, principalmente, por questões naturais também. Ele permitiu que passasse, que os limites daquilo dos estados fossem delimitados de uma forma bem correta. Não extrapolou os limites estaduais para respeitar essa questão administrativa. Principalmente, por quê? Por exemplo, o Distrito Federal, aqui é onde tem Brasília, capital federal, eles têm que mandar recursos para as regiões. Só que, ele manda recursos para a região norte. Imagina se eles cortassem aqui, no meio, que o Tocantins, se o distrito da região norte fosse aqui, no meio do Tocantins, Palmas, aqui, não receberia esse recurso. Então, como a forma de administrar melhor, deixar o limites dos estados, certo? E até para a gente contabilizar o número de estados por região fica mais fácil para estudar também. Sete estados aqui na região norte, nove estados na região nordeste, três estados na região centro-oeste, mais o Distrito Federal, então, contabilizamos ali para as quatro, quatro estados na região sudeste e três estados na região sul, certo? Esses estados englobam as regiões, então, fazem parte dessas regiões. Aqui na apostila traz um pouco, um resumo de algumas características de cada uma dessas regiões. Não vou falar agora sobre isso, porque nós vamos estudar cada uma delas, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, particularmente, e isso é importante para o nosso entendimento e conhecimento do Brasil, para a gente fechar aquilo que a gente está fazendo sobre o país, certo? Começamos a estudar a parte histórica, povoamento, colonização, formação do território, surgimento da república, formação dos estados, depois a finalização do mapa do Brasil, e agora vamos separar em partes para conhecer um pouco desse nosso país. Ok? Bom, basicamente isso, as atividades que tem para ser feitas aí, está na descrição, quais são as atividades que possam estar lendo a apostila, fazendo as suas anotações, grifando o texto, porque nós não vamos conseguir ver se você está fazendo aí na sua casa, cobrar você disso aí. Vai ter a consciência de cada um, ler, estudar, certo? Espero que você, então, tenha entendido a explicação, qualquer dúvida, manda para mim lá no Positivo.com, e a gente vai conversando, a gente vai falando, qualquer coisa, tira as dúvidas diretamente comigo. Ah, só para finalizar, lembrando que a regionalização, ela é um processo, ela pode ser alterada ao longo do tempo, se alguém quiser criar uma regionalização para o Brasil, você pode criar, mas você tem que sempre lembrar de estabelecer alguns critérios. Bom, valeu, então, um grande abraço do professor Ederson, e nós nos veremos logo, logo. Tchau!